Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura em tecido e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como que eu pinto essa bonequinha aqui, tá bom? Essa boneca eu tirei esse risco lá no Facebook, tá bom? Caso você queira pintar com a gente, caso você queira também depois o risco, é só me procurar, tá bom? Lá na minha página J Crochê no Facebook, que eu vou estar postando por lá o risco, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que eu pinto essa boneca, tá bom? E já pedindo a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que você por favor se inscreva para que você possa receber todo o nosso conteúdo, todo o nosso trabalho, tá bom? E compartilhar também para que mais pessoas possam estar aqui com a gente também, tá bom? Para compartilhar esses trabalhos que eu vou mostrar para vocês. Então, essa bonequinha é uma boneca bem fácil, bem simples e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? Eu vou pintar ela hoje, deixa eu ver. A cor da pele, eu vou usar o amarelo pele, tá bom? Amarelo pele misturado com um pouquinho de branco, tá? Porque eu acho que o amarelo pele, ele é um pouco escuro, tá? Então eu vou começar aqui, com um pouquinho a tinta, tá? No pincel do amarelo pele, caso você queira molhar um pouquinho a base, tá bom? Para poder ficar mais fácil do pincel correr, você usa o diluente ou clareador, tá bom? Eu estou usando aqui o amarelo pele, misturado com um pouquinho de branco, tá? Aí eu sempre molho o meu pincel só no diluente já, tá? Que aí vai ficar mais fácil ainda. Você pode estar molhando também o seu pincel na água, se necessário, tá? Se você sentir que o pincel está seco, molha na água também, se você quiser. Mas cuidado, tá? Com resíduo de água no pincel, porque senão pode prejudicar o seu trabalho. Senão a tinta pode expandir, tá bom? E estragar todo o seu trabalho, tá? Então eu vou preencher todo o corpinho dela com esse amarelo pele. E vou sombrear com um pouquinho de caramelo, tá? Bem pouquinho, porque eu acho o caramelo um tom um pouco forte. Então, sempre começa assim no cantinho, porque é pra você ter noção da quantidade de tinta no pincel, tá, pessoal? Aí eu vou aqui no contorno da blusinha dela. Coloca pouquinha tinta, tá, pessoal? Porque se acaso for necessário tirar, aí fica difícil de tirar, né? A tinta, se tiver que ficar muito forte, aí fica mais difícil, tá? Então, vai sempre colocando de pouquinho em pouquinho. Aí é mais fácil da gente poder aumentar do que diminuir a tinta. Então, sempre também começa colocando pelo cantinho pra ficar mais fácil, tá? Se sentir que a tinta ficou forte, volta com um pouquinho de amarelo pele, tá? Volta com um pouquinho de amarelo pele e joga pra cima desse... do tom de sombra que vocês estiverem fazendo, tá? Eu aqui tô usando o caramelo. A divisão aqui do pescocinho dela. Esse risco, pessoal, eu não sei exatamente de quem é, tá bom? Porque como a gente tira também dos grupos, da internet, então, pode ser que ele já tenha uma adaptação, já não seja um risco tão original, eu não sei. Então, eu fico com receio, de repente, de falar de quem é e não ser da pessoa. Porque aí, no caso, vai que a pessoa que eu tirei já fez uma adaptação em cima do risco original, tá? Mas esse risco aqui eu encontrei na internet, nos grupos de Facebook. Aí você pega também um pouquinho de branco e dá uma luzinha aqui, ó, no meio do pescocinho. Tá bom? O bracinho eu vou deixar, eu vou seguir pelo rosto, que o rosto, né, sempre é mais... É mais procurado. Então, eu vou pintar o rostinho dela primeiro, tá bom? Que o bracinho é simplesinho, não tem mistério nenhum. A minha tábua, sempre vocês procurem fixar a tábua com... O tecido na tábua com cola permanente, tá? Passa em cola permanente. Eu vou mexer um pouquinho aqui no tecido, pra gente poder ficar mais fácil. Pega o diluente, passa no tecido, ó, e vai lá com a tinta. Preenche todo o rostinho. Eu preencho os olhos também, tá? Porque essa é uma cor clara, então eu não vejo problema nenhum. Esse risco aqui... É um risco... Bem fácil, tá? Pra quem nunca pintou, dá pra treinar com ele também. Ele é um risco fácil, não é difícil. Quando você passar no olhinho, você não precisa chapar muita tinta dentro do olhinho, não, tá? É só pra depois não ficar faltando... Tinta... No tecido. Aí você cobre bem... Bem direitinho, tá, pessoal? Pra não... Ficar depois falhado. Tinta... O risco aqui tá forte, porque eu coloquei pra vocês poderem visualizar, tá? Por isso que tá bem forte. Eu passei o risco com papel carbono. Mas é o carbono pra tecido, tá, pessoal? Não é o carbono de... Escolar, não. O carbono escolar, ele mancha. Quando botar a água, o pincel molhado, solta a tinta no pano, tá? Então tem que ser o carbono pra tecido. Aí eu venho com um pouquinho também de caramelo. Eu vou nos cantinhos aqui, ó. Na sombrinha da florzinha aqui no rosto dela. Bem pouquinho. Do outro lado. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Aí eu venho no contorno dos olhos, tá? Aqui você tem que ver bem direitinho pra não ficar um olho maior que o outro, tá? Porque a gente passa o risco e às vezes fica um olho maior, mais alto, outro mais baixo. Então, ver bem direitinho. Eu sempre faço o risco e às vezes fica um olho maior. Então, eu faço aqui, volto com um pouquinho de amarelo pele. Se eu achar que eu fechei demais, aí eu vou abrindo, ó. Tá? Vem aqui de novo, ó. Aí vou no nariz dela, bem pequenininho, que essa bonequinha, ó, ela tá bem pequenininha. Então, vem com o nariz bem pequenininho. Puxo. Depois a gente aviva toda essa cor, tá, pessoal? Quando tá seco, a gente aviva essa cor. Aí, pra me auxiliar, eu pego um pincel bem pequenininho. Esse pincelzinho meu já tá bem em gasto. Eu vou fazer a divisão do nariz aqui. Tá? Bem pouquinho. Risco o maço. Vem na narina. Vem na narina. Tá bom? Aí vou esfumar isso um pouquinho também. Faltou um pouquinho aqui do nariz. Pera aí. Aqui. Aqui. O nariz é bem pouquinho, tá, pessoal? Bem pouquinho mesmo. Tem que dosar. Aí eu venho e faço a sombrinha aqui da boca. Sempre eu meço, tá? Ó, no nariz. Ó. Aqui na boca. Tá? Aí eu vou voltar com mais um pouquinho. Ó. Já amarelo a pele. Só pra dar uma... Porque a tinta seca. Rápido. Então tem que ter sempre esse cuidado. Vem com mais um pouquinho de branco. Só pra dar uma iluminadinha aqui. Bem pouquinho a tinta, tá, pessoal? Aqui. Não bota muito não. É porque também o meu risco, ele tá bem pequenininho. Então não há necessidade de colocar muita tinta. Senão depois não tem como trabalhar se eu colocar muita tinta. Dê uma iluminadinha aqui. Dê uma iluminadinha aqui. Dê uma iluminadinha aqui. Aí eu vou pegar um pouquinho de um rosinha que eu tenho, tá? Foi um restinho de rosa. Quando vai sobrando muita tinta no potinho, pode pegar, né? Eu juntei tudo. Fiz um rosinha bem clarinho. Só pra colocar aqui na bochechinha dela. Bem pouquinho também. Só pra dar uma leveza aqui. Um rosadinho. Não muito forte. Um rosadinho. 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 Aí eu vou pegar um pincelzinho bem também, por conta do meu risco que é pequeno, um pincelzinho bem pequenininho. Eu nem sei mais o número desse, pessoal, deve ser o número 4 da Condor, porque ele já tá muito gasto e não dá nem mais pra ver a numeração. Ele tá muito gasto mesmo, mas eu gosto de usar ele pra fazer esse aqui. Bem pequenininho o olhinho, tá? Ainda tá úmido o nosso rostinho, eu gosto de fazer assim, tá? Eu não divido pra botar íris, depois pintar de branco, não, eu faço de uma vez só. Eu preencho tudo de branco, tá? Preencho o outro lado. Vai colocando pouca tinta, que aqui você tem que ver se o olho vai ficar um maior do que o outro, menor, tá? Vai visualizando. Você tem que entender aí, porque às vezes na hora de passar o risco, a gente passa o risco e fica um pouquinho maior. Então, na hora de preencher aqui que a gente vai, vai vendo aqui. Aí pro olhinho dela, já é ainda úmido mesmo, tá? Não precisa colocar muita tinta, mas ainda no úmido, a gente vai fazer a íris. Aí, que cor que eu vou usar para os olhos? Eu vou fazer uma corzinha diferente, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Eu vou usar o verde bandeira, tá? Vou fazer os olhinhos dela com um verde bandeira. Aí, o que que eu faço? Eu meço aqui, ó, me vê a quantidade de tinta, pouquinho, e venho fazendo a íris, tá? Eu faço um círculozinho, eu vou contornando até formar uma bolinha. Assim, tá? Assim. No outro lado, ó, eu tenho que procurar fazer do mesmo tamanho do outro, tá? Pincelzinho em pé, tá, pessoal? Mas como a gente vai olhando aqui na câmera, aí dificulta um pouquinho a visão. Não, se tá torto, se não tá. Mas é só para você ter a ideia de como é, tá? Assim, tá? Aí, eu vou deixar essa tinta puxar um pouquinho. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar com aquele... Você pode usar para fazer os lábios dela, a boquinha. Um rosinha. Você pode usar um vermelho. A cor que você achar boa para fazer a boquinha da boneca, tá? A única coisa que eu, normalmente, nos meus desenhos, eu faço é as minhas bonecas com a boquinha fechada. Olha, eu não gosto de botar as bonecas com a boquinha aberta, não, tá? Então, sempre eu modifico isso. Os desenhos que eu pego, os riscos, eu sempre modifico isso em relação à boquinha. Então, eu vou só preencher aqui. Eu tô com um pouquinho, assim, uma falta de jeito, tá, pessoal? Mas, a ideia é essa aqui. Eu vou preencher. A boquinha dela de rosa, tá? Eu tô colocando o mesmo rosa que eu coloquei na bochecha, tá? Bem pequenininha, tá, pessoal? Não exagera, que a boquinha vai ficar bem pequenininha. Eu esqueci de trazer aqui um outro rosinha mais forte, pra tá fazendo o contorno. Mas aí eu vou usar daqui, não sei se vai dar certo, mas eu vou colocar aqui o caramelo mesmo, tá? Vou fazer o cortezinho da boca com o caramelo. Depois eu venho e coloco uma corzinha vermelha aqui. Pode ser aqui. Eu vou fazer com o caramelo só pra não ter que parar o vídeo, tá? E aqui é um testezinho de paciência. Se você sentir que não tá bom, você volta. Tem que ser com o pincel fininho, tá? Na boquinha assim não dá pra inventar muita coisa, porque ela é bem pequenininha, tá? Depois eu vou pegar lá o vermelho um pouquinho e vou mostrar pra vocês. Aí eu vou dar uma iluminadinha aqui com o branco. Bem pouquinho mesmo, tá? Tá bom, pessoal? É isso aqui. Aí eu vou deixar o rostinho dela puxar um pouquinho. Aí o que eu vou fazer? Ainda tem os bracinhos, só que o bracinho é muito fácil, tá? Eu vou puxar o risco aqui pra vocês verem, ó. O bracinho dela é muito facinho. Não há necessidade de eu fazer aqui com vocês, tá? Eu vou preencher e vou mostrar pra vocês, tá? E aí E aí